O futebol do Rio Grande do Norte poderá ficar nos próximos dias sem o estádio Juvenal Lamartine. O tradicional estadinho do Tirol, o JL, pode sair do comando da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol. Aqui foi realmente o estádio que serviu de cenário para grandes momentos históricos, inesquecíveis do esporte, do futebol do Rio Grande do Norte. E esse estádio pode sair do mapa das disputas dos nossos campeonatos profissionais. E que uma empresa de construção fez uma proposta à FNF, liberar, vender esse estádio para esta empresa, para que aqui ela possa erguer um prédio de apartamentos de luxo. E em troca, esta empresa construiria um estádio com capacidade para 10 mil pessoas, servindo de opção com opção 2, depois o Machadão, para os jogos em nossa cidade, dos campeonatos profissionais de futebol. A partir daí, surgiram as mais variadas opiniões. A polêmica já é grande em todas as hostes do esporte. Muitos acham que é realmente fundamental a construção de um novo estádio como opção, numa outra área, na Zona Norte de Natal. Mas outros acham que a destruição, a demolição do estádio Juvenal Martini vai colocar abaixo uma parte da histórica e vitoriosa página do esporte do Rio Grande do Norte. Nós já estamos aqui na sede da empresa de construção civil, que fez a proposta à Federação Norte Rio Grande do Norte de Futebol, para a compra do Juvenal Martini em permuta na construção de um novo estádio na Zona Norte. Nós vamos entrar aqui no gabinete dos diretores, para conversar com eles e saber o que realmente de concreto existe nessa proposta desta empresa, a Federação de Futebol. Vamos entrar aqui, vai conversar aqui com alguns de seus diretores. Aqui está o Silvio Bezerra, que é diretor comercial da empresa, e o Aloysio Bezerra, que é diretor imobiliário. Silvio, qual realmente a proposta que vocês fizeram, vocês procuraram a Federação, e como foi essa conversa, e o que de concreto realmente existe? Veja, nós procuramos a Federação porque nós tínhamos interesse, sabendo o interesse da Federação de botar, de resolver o problema do Juvenal Martini. O Juvenal Martini é um terreno muito bom, central dentro da cidade, e é um estádio que é praticamente abandonado pela carência de público nos estádios. Então, nós procuramos a Federação para saber se eles tinham interesse em negociar o estádio. E a gente sentiu que eles têm realmente interesse, e o interesse seria não em receber dinheiro na venda do estádio, e sim na construção de um estádio na Zona Norte, para atender a maior parte da população que frequenta os estádios. Segundo dados da Federação, o presidente falou que 90% das pessoas que frequentam os estádios vêm da Zona Norte. Então, não adiantaria recuperar o estádio de Juvenal Martini, porque primeiro a Federação não tem dinheiro para fazer isso. E seria criar mais uma dificuldade, porque se já é difícil locomover da Zona Norte para o Machadão, para o Juvenal Martini ficaria mais difícil ainda. A ideia é o que? A Federação procurar o Iplanat e pedir toda uma averiguação do imóvel para saber até que ponto se pode fechar um negócio em permuta. Para que nós possamos concluir o estudo de viabilidade econômica, nós precisamos exatamente saber o que o Iplanat permite que seja desenvolvido na área. Para que nós tenhamos com precisão, nós podemos concluir com precisão o estudo de viabilidade econômica. Então, vamos dizer, retificar a proposta que nós estamos fazendo à Federação. Nós estamos agora no escritório do vice-presidente da Federação Norte Rio Grande do Futebol, Rochinha. Como a Federação recebeu essa proposta de vender o estádio Juvenal Martini em troca de um estádio na Zona Norte? Olha, nós insistimos que nós não estamos vendendo o estádio. Inclusive a imprensa está divulgando uma venda. Não é uma venda. Nós estamos permutando o estádio para que nós tenhamos melhor condição de fazer futebol. E esse estádio na Zona Norte, foi realmente a contraproposta da Federação? Isso é um estudo que já tinha sido feito pela Federação e por alguns clubes de futebol do Natal. Agora, a realidade é que nós precisamos de um estádio do outro lado do Rio. E depois de ouvir os dois lados, as propostas para a realização de um novo estádio na Zona Norte, a construção desse novo estádio, eu estou aqui com um dos defensores dessa ideia, de levar a opção do futebol para a Zona Norte, nosso companheiro Luiz Almir. Olha, essa luta é da Zona Norte de há muitos anos. Agora, infelizmente, os poderes públicos têm discriminado a Zona Norte, que já era para ter um estádio de futebol, porque a maior concentração de desportista amador desse estado está na Zona Norte de Natal. E a Zona Norte hoje é carente, não tem nenhum ginásio de esporte, não tem nenhum estádio de esporte, porque o ginásio de esporte nosso hoje serve de abrigo para favelados. Com imagens de Paulo Gomes, apoio técnico Francisco Câmara, Emerson Amaral, aqui, agora.